Então, hoje eu vou lavar a cabeça do meu marido, fazer a finalização com a linha Cachos. Pra começar a lavar obviamente com shampoo, vou usar agora minha escova favorita pra desembaraçar o cabelo dele. De máscara capilar, vou utilizar também a máscara de cachos da Let Me Be, de óleo de coco, açaí e extrato florais. E ela tem um cheirinho muito bom. Eu dividi o cabelo dele e vou desembaraçando das pontas no final, passo o pente em todo o cabelo, deixo agir mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos e enxuago novamente e uso o continuador da mesma linha. Agora, no final, vou dividir em algumas partes o cabelo dele e vou começar fazendo fitagem em todo o cabelo. Não gosto de finalizar com pente e o creme que eu tô utilizando, ele é bem fininho também, justamente pro tipo de cabelo dele, que é totalmente diferente do meu. Quando termina a fitagem, amassa o cabelo dele devagarinho, usa o difusor. E pra finalizar com o cabelo já seco, usa o serum, que é o óleo reparador também da Let Me Be, em todo o cabelo, nas pontas e na metade do cabelo. E esse é o resultado da finalização que eu fiz no cabelo dele. O que vocês acharam?